Bora fazer dinheiro meus amigos, já vou começar esse vídeo mostrando para vocês o comprovante de pagamento no valor de R$ 5,01 Pagou no dia 11 de janeiro, foi cobrado aqui uma pequena tarifa do Paypal, sempre cobra, isso aqui não é o aplicativo É o Paypal que cobra geralmente essas taxas dos apps, mas o importante é que realmente pagou aqui esse valor de R$ 5,01 E sabemos que o aplicativo é confiável e realmente podemos utilizar, e aí eu vou ficar muito feliz em mostrar para vocês qual aplicativo é esse E como realmente vocês tem muitas opções para ganhar pontos nele Antes disso, vamos começar com uma novidade, um novo aplicativo aqui, claro que o formato já é um pouco mais conhecido né Já trouxe alguns desses aplicativos aqui para o canal, muito parecido com esse E nós temos também essa parte de jogos, que você não precisa fazer download e vai acumulando os seus pontos conforme joga Nós temos aqui também o check-in diário, já para começar da melhor forma possível né, ganhando pontos Veja que estou zerado, então eu clico, e aí vamos ver, já caiu aqui a pontuação né, 25 pontos Só atualizar aqui em cima ó, para ver, já foi, beleza E aqui nós temos aquelas tarefas simples né, que geralmente temos, para resolver problemas de matemática, visitar artigos Vamos ter até 5 chances aqui ó, para você resolver problemas simples, não tem cronômetro Tem aqui o gerigando o aplicativo também, que a quantidade mínima é 25, pontuação que a gente recebe E tem o zero, que eu não gosto tanto né, sei nem para que tem pontuação zero, aí perda de tempo Temos essa tarefa de visitar artigos né, sites, algumas ofertas, o scratch card que é raspadinha, a opção de assistir vídeo Aqui pessoal, são várias opções de vídeo que nós temos, a pontuação é variada, pode ser 10 pontos, 20, 40 Vai depender de quanto tempo você vai precisar assistir o vídeo tá, então quanto maior, maior será a pontuação que você recebe Aqui você pode convidar amigos através de um código de convite também E para fazer o saque, primeiro você vai clicar aqui para deixar o like e depois se inscreve no canal e ative o sino de notificações Para ficar sempre atualizado com novidades e bons aplicativos Agora sim, aí depois que você faz isso, você vai clicar aqui ó, em rewards Vamos poder sacar a partir de 1 dólar com 6 mil pontos, 3 dólares e 10 dólares tá, no Paypal Esse aqui não tem a opção do Pix, mas outro aplicativo que eu vou mostrar ainda nesse vídeo tem Antes de falar qual foi o app que pagou esse valor aqui ó, de 5 dólares tá Quero falar para vocês utilizarem essa novidade aqui ó, excelente aplicativo, pagando via Pix Esse app ele tem a opção de saque no Pix tá, aqui ó, Pix, Paypal tá, então realmente é muito bacana Você já começa com 3 mil pontos, que é o equivalente a mais ou menos 5, 1,50 tá, 1,50 Que é essa tarefinha aqui ó, que você faz só por fazer o login no app Aí você já tem esse 1,50, depois ele vai te recomendar para fazer algumas outras tarefas e acumular mais 3,50 Aqui você também tem o check-in diário do aplicativo para acumular os pontos né O que vale para a gente é essa moedinha e também os tickets que a gente precisa acumular E aí você tem algumas opções, aqui nessa parte central você terá esses jogos aqui ó, para acumular essas moedas É só selecionar qualquer um desses joguinhos, começar a jogar que você recebe pontos 10 pontos né, 10 moedas por cada minuto aqui nesses jogos E é praticamente ilimitado Para você ganhar uma quantidade maior é só vir aqui em moeda e aí nós vamos ter outras atividades Tipo aqui ó, nós vamos ter a tarefa de jogos Onde você vai poder baixar jogos né, em outros aplicativos e receber pontos por minuto Aqui também vai aparecer para a gente mais tarefa de aplicativos e jogos para fazer download E aqui a pontuação que nós vamos receber por isso, também é uma ótima forma de pontuar E aqui embaixo basicamente são tarefas de pesquisa tá, se você não gosta muito de pesquisa Pode fazer essas 3 de cima aqui que é mais tranquilo né, são essas tarefas de aplicativos E aqui nós temos também a opção de assistir vídeo, temos essas 4 opções aqui E você não precisa apenas assistir o vídeo Para você ganhar uma quantidade de pontos maior, além de assistir o anúncio Você tem que também baixar o aplicativo que aparece e utilizar ele um pouco Para ganhar mais pontos tá, e completar assim a tarefa E aí vocês lembram que eu mencionei que para a gente conseguir sacar aqui do aplicativo Você vai precisar dessas moedinhas douradas E também dessa opção aqui ó, limite de rotatividade Você precisa desses outros 10 mil pontos também E você vai ganhar isso aqui no aplicativo Nesses jogos que tem aqui em cima tá, são alguns jogos Que aí você vai precisar gastar as moedinhas que você tem aqui no app Para poder ganhar mais dessas fichinhas tá, então é bem bacana São jogos simples, fáceis e que você precisa acumular pontos nele também para conseguir sacar Lembrando que você não vai gastar dinheiro tá, é pontuação do aplicativo Para você poder ganhar esses tickets também aqui ó E conseguir fazer o saque o mais rápido possível A outra opção que o app tem é de convidar amigos Para você ganhar mais pontos com isso É só clicar aqui ó, em compartilhar E aqui você pode divulgar via Telegram, WhatsApp Mas para mim só funciona Telegram, não sei porquê Você pode clicar aqui ó, em rendem Quando atingir os 5 mil pontos, que é o valor mínimo de saque É só selecionar aqui o Pix Depois aqui embaixo ó, em conta para fazer a vinculação Aí você vai selecionar a sua chave Pix E preenche aqui todos os dados corretamente E o prazo de pagamento é de 24 horas O link dele também vai ficar no primeiro comentário fixado Agora sim, vamos a esse aplicativo ó Que pagou esse valor de 5 reais em um centavo Excelente app, bem bacana O aplicativo que eu recebi pessoal Foi esse aqui ó, que eu trouxe recentemente para o canal E ele é muito bom porque nós temos várias opções para pontuar Desde tarefas simples, como essa aqui ó De Squid Card Tem o Captcha, tem Gere e Ganhe E esses boxes aqui também Nós vamos ter aquelas tarefas geralmente um pouco mais complicadas né Para você baixar outros aplicativos Essas tarefas de pesquisas Então é um aplicativo que ele possui diversas formas de a gente pontuar E aí ó, tem o dele check-in né Vocês já sabem, é só clicar aqui para garantir os pontos Tem o Scratch Card O qual você também tem 10 chances por dia É só deslizar o dedo aqui ó, sobre a tela Vamos ver ó Cabe ganhando 13 pontos, beleza Cliquei ali para confirmar Nós também temos a opção do Captcha aqui né Ou do Gere e Ganhe Aqui você pode ganhar até 500 pontos ó Nesse Gere e Ganhe Então é bem bacana E também nós vamos ter até 10 chances Aqui embaixo, nessa última linha É a opção de Magic Box O dele vai pedir para a gente fazer uma tarefa um pouco mais complexa tá Então é uma tarefa que eu não vejo que é tão vantajoso assim para a gente E aqui embaixo nós temos aquelas opções de tarefas tá Que eu já mencionei né Para você baixar outros aplicativos Assistir vídeos E responder pesquisas ó Através dessas plataformas Da Applefish Da Bitlabs Aqui ó Em Rewards Você vai conseguir acumular pontuação extra Convidando os seus amigos Você recebe 100 pontos por cada amigo convidado E seu amigo já entra no aplicativo com 500 pontos Para fazer o saque clique em Wallet aqui que é carteira E vocês vão ter pessoal aqui ó Três opções de saque tá Eu solicitei esses 5 mil pontos Que foi o equivalente a esses 5 dólares Quer dizer esses 5 reais que eu recebi tá Ele paga no máximo até esses 10 dólares Então foi bem simples O prazo de pagamento foi rápido também De 3 dias Então primeiro você marca aqui o valor que quer solicitar Depois o Paypal por exemplo E adiciona o e-mail da sua conta tá E aí eles vão te enviar um e-mail de confirmação depois Mas nem precisa clicar Super tranquilo Ó Clique aqui em transações recentes né Em saques Ah saquei ontem Dia 11 de janeiro Às 10h41 da noite Acabei recebendo hoje Tenho até esquecido Ó aqui foi quando eles pagaram né Então pagaram realmente aí bem rápido Então é um app simples Acho que sim Que vale a pena você utilizar ele Link pra download no primeiro comentário fixado Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui Deixou o like Se inscreveu no canal Até o próximo vídeo E agora Bora fazer dinheiro Tchau 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 Tchau